Pensei fácil te esquecer É que aquela cama que a gente se amava, cê não fazia amor, você dá verá-la É que aquela cama que a gente se amava, cê não fazia amor, você dá verá-la Pensei fácil te esquecer, já tentei de tudo pra saudade não bater Deitei em cama só de passagem, fiz amor sem amor só pra matar a vontade E te esquecer que é bom não conseguir E o meu maior desejo é ter você aqui É que aquela cama que a gente se amava, cê não fazia amor, você dá verá-la É que aquela cama que a gente se amava, cê não fazia amor, você dá verá-la E separa-nos da pisaria